Abortado agora pela polícia Tá bom? É o Uber? Sim Obrigado, senhor também Boa noite, Freda Boa noite Tira algum tipo de frigorifólica hoje? Perfeja, bem ou nada? Não Passou problema forte, tem que encostar a boca Um pouco mais forte, mas dá pra gastar a luz aí Vai lá Obrigado, hein? Não é possível Eu corto todo mundo com a viatura O cara ainda tá atrás de mim Aê, tiozão Não queria te passar, mas já que você não quer andar Passei de novo Tiozão não aguenta mais Meu parceiro Tiozão não é isso Garmaessa Neste Certo Por favor Não quero ter Até a− Tiozão não Tiozão não Tiozão não Tiozão não Tiozão não Não tem. Boa tarde. Obrigado. Obrigado a vocês. No serviço. Ali, na última? Oi, boa tarde. Boa tarde, beleza? Só botando aqui, bom, e você? Beleza, só documentabilitação, cara. Pego. O civil que deu um toque, né? O civil que deu um toque ali, né? É que eu tava limpando... Ele que deu, não deu? Eu deu uma limpando a faixa da esquerda pra ele. Mas ele gostou. Muito, muito tranca esquerda aqui, a gente tem que dar uma limpada pro... Pro... Tem que dar uma limpada, não tem jeito. Senão os caras são complicados, os caras travanca. Você sabe que a... Pode descer aqui, não? Pode. Sabe que até esse dia aí eu recebi... Eu recebi não, eu vi uma notícia de um... De um... Eu vi uma notícia da PRF, que ela tava instruindo os motoristas a... A permanecer fora da faixa da esquerda. E aí eu falei, é isso aí mesmo. Se todas as polícias tivessem esse mesmo... Dá empenho, porque eu acho que isso vem muito do superior. Mas se todas as polícias tivessem essa mesma atitude, a gente teria menos pessoas atravancando a faixa da esquerda e com certeza um trânsito fluindo bem melhor, né? A faixa da esquerda foi uma emergência, né, cara? Você tá entendendo? E os caras travanca, cara. Os caras... Meu, vários vídeos, os caras enfiam o break check. Os caras é complicado, né? Mas fica tranquilo. Pode abrir. Tá, tá aqui. Olha aí, ó. É... O que o step... A chave de roda tá aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tem tira. Quer que tira? Quer que tira? Não, não, tranquilo. Não? Pode aguardar aí, eu já trago pra você. Fechou, obrigado. É, é isso aí, rapaziada. Se viu, Zona não gostou muito, não, porque eu... Empurrei os caras na esquerda pra ela. Ficou brava. Beleza, fazer o quê? Belezinha. Beleza, belezinha. Guilherme? Guilherme. Certinho. Não, não, posso fazer. Esse aí nunca vi, hein? Diferente. É... É o passivo. Nossa, teve uma vez que eu fui fazer, eu soprei devagar, eu soprei devagar, mas eu vou lá. Esse aqui, ó, você não precisa encostar não, tá? Não, é, é o que de longe, tá? É, quando encostar, pode soprar. Aí, beleza. Já foi, ó? Ah, esse aí é bom. Esse aqui é na hora. Esse aí é, vovão. Bom serviço pra você. Pode ter certeza. Chegar inteiro na casa. Com certeza, obrigado. Bom serviço. Fica com Deus. Ah, sim. Esse bafum é bom. E é isso aí, rapaziada. É, viu? O civil deu um toque, eu falava, bichão ali, não gostou que eu passei ele, não, mano. Pedi passagem pro civil, o civil deve ter ficado bravo, por isso que ele reduziu, ficou bravo, mano. Não queria que eu passasse ele de jeito nenhum. um ar e fazer o quê? Fazer a esquerda, é isso aí, viu? Agradecer o trabalho da militar rodoviária, exemplar a abordagem, esse bafômetro também, primeiro ali, hein? Pra você ficar assoprando, aquele leão doido. Perfeito. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, espero que tá gostado do vídeo, então. Se gostaram, então cliquei em gostei, se inscrevam no canal se não forem inscritos. Fiquei com Deus, valeu, um forte abraço a nós, gente. Tamo junto. Até a próxima. Aí a família, a polícia manda não me encostar, a família. Esquece. A família, a polícia manda não me encostar, esquece. Não, faz aí. Bora onde, né? Bora. Tá vendo ali, né? Tá vendo a cara. Mas quem é da vida? Sou youtuber. Posso arrumar? Qual é a missão? A gente conta não inscritos, porém não comem nenhum débito, se querem nos dentes, se tem isso, se a trânsito não quer mais, se tem, se querem nos dentes, se não inscritos. Eu tenho a digitar o saco, eu esqueci da carteira, pode ser? Fechou? Vai devagar. Pode deixar. Obrigado, viu? Boa noite. Meu Deus, família. A polícia pegou eu na bota, família. E que é? Vai estar tudo certo, filho. Pode consultar. Pode parar, que não está tudo certo, filho. Esquece. Família, comecei esse vídeo da doideira, tá ligado? Por causa que, tipo assim, agora são 1h20 da manhã, tá ligado? Deixa eu ver se você está gravando aqui, família. Só dá um confere. Tá, está gravando. 1h20 da manhã, família. E, tipo assim, mano, estou varado de fome, né, mano? Não comi nada hoje. E só almocei, né? E eu estou vindo bem louco, tá ligado? Porque isso é louco. Mas, tipo assim, eu não estava tão rápido não, rapaz. É daqui o carro está solcando, mano. Aí o bagulho berra, né, velho? Aí os policiais... Tipo assim, eu estava dando uma aceleradinha. Eu estava ali mais ou menos a 1h20 na marginal. Só sei que daí, quando eu parei para passar o trevo, tipo, não é o trevo, é o... Tipo uma... Como que eu digo? Tem o bagulho do túnel, tá ligado? Tem o túnel, aí uma rua antes aqui é marginal, aí tem que parar por causa do outro bagulho, tá ligado? Da outra rua. Aí eu vi a viatura, eu dei a seguradinha e tal. Fui mansinho, tá ligado? Mansinho, mansinho. Aí a viatura só traz na minha bota. Aí eu passei ali da avenida do estado, aí a polícia... Encosta, encosta. Nervoso, velho. Nunca tinha parado assim, tá ligado? Mas é os guris, mano. Aproveitei e desembolar o vídeo para vocês, velho. Agora eu vou bagaçar um dogão, não. Um mechzão aqui, tá ligado? Um mech eu acho cansado, não tem gosto o bagulho, tá ligado? Mas é os guris, mano. A única coisa que tem essas horas da madrugada, velho. Viado, eu só sei que o coração foi a mil, mano. Mesmo nós não estando errado, tá ligado? Tipo assim, ele consultou minha habilitação, eu tive que parar de gravar porque eu estou sem minha carteira, né, mano? Aí eu só tenho a carteira digital, sabe, que é no celular, por isso que eu tive que parar de gravar. Aí ele consultou ali, viu que estava tudo certinho, consultou o carro, tudo certinho, né, mano? Porque nós não fazemos nada de errado, vocês estão ligados disso, né, rapaziada? Quem me acompanha aqui sabe que eu nunca... Eu não sou de fazer merda, mano. Eu não sou de fazer merda. Tipo assim, umas cagadinhas ou outra de zoeirinha e tal. Vocês estão ligados que é normal, né, mano? Mas tipo, envolvido com coisa errada, carro roubado, habilitação fodida, mano, droga, essas paradas. Vocês estão ligados por causa que vem um piazão. Tipo, eu tenho cara de criança, tá ligado, mano? Tenho cara de piazinho, tá ligado? Vem um piazão, num audizão, porque queira ou não, é uma puta nave, tá ligado? Eu sou feliz pra caralho por ter esse carro. E os caras param mesmo, né, mano? Sei lá. Os caras acham que estão fazendo cagada aí de madrugada e tal, viram que eu estava tudo certinho, puxaram ali... Inquece, filho, inquecece! Mas olha os guri, mano, você é louco. Vou pegar meu lanchão aqui e já volto com vocês. Demorou pra milhar até puxar? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho